A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu te contar uma coisa Conta aí É sério Fala então aí Tô namorando Mentira cara Tô namorando uma menina bonita, deliciosa, gostosa Uma princesa É uma bichona Paulo, que você tá namorando Tem coragem de vir essa hora da manhã no parque e falar que tá namorando Hein? Isso é muito previsível Por isso que eu trouxe ela aqui pra te apresentar Eu sou previsível né E você que é um clichê do gay que arranja namorado pra esconder isso dos amigos Sai logo do armário Todo mundo sabe se vai ser mais feliz Eu sei pelo menos Michele Esse aqui é o Bebeto Grande amigo meu Bebeto Esse aqui é a Michele Minha namorada Paulo Isso é uma boneca inflável cara Não, não é não Paulo Ricardo Isso aí é uma boneca... Inflara Bebeto A Mi Pode ter um milhão de qualidades, mas inflável não é uma delas Você fritou cara Sério Você tem que sair dessa sua toca Pra deixar eu entrar nela Te pegar Pra poder te ajudar Amizade Juntos não é assim? Isso é muito previsível cara Amor eu não falei que ele era muito previsível Vou fazer o seguinte Vou pegar um picolé de uva Que ela gosta Enquanto isso você fica aqui E toma conta dela Mas eu vou ficar com esse negócio? Tio Não, ele é... Ele é meu melhor amigo Longa data Amor Amor eles não tinham picolé de uva então trouxe... Que porra é essa? Não, não é o que você tá pensando cara Eu te juro Foi ela que chegou em mim cara Eu tava parado lá e ela veio com papinho mole e tal e tal e você sabe eu não consegui velho Me desculpa, me desculpa Sério Relaxa Relaxa Eu sabia que você ia fazer isso cara Sabia? Sabia, você é muito previsível Na verdade ela nem é minha namorada Ela é minha amiga Ela queria te conhecer Eu trouxe ela aqui no parque pra apresentar vocês Você fez isso por mim? Ah Paulo, como você é legal cara Obrigado cara por isso Sério Eu tava realmente querendo uma namorada E eu não quero ser assim tão otimista Mas eu acho que Com essa eu vou casar mesmo Desfrute Obrigado Vamos me... Vamos namorar um pouco E eles viveram felizes para sempre Ao contrário de mim que morrerei de cifres daqui a 3 meses Bebeto se tornou o CEO de uma grande multinacional Michele, hoje tem um programa de TV e é mãe orgulhosa de 3 filhos lindos Fim É isso ai amiguinhos Boa noite